Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. A Raven Software soltou outra nota aqui das atualizações semanais do Warzone. Eles mesmo estão chamando de Weekly Updates. Logo, esperaremos que semanalmente tenhamos correções de bugs, um patchzinho, um balanceamento aqui, outra novidade ali, o que é uma coisa que estávamos esperando há muito tempo para o Warzone, beleza? Primeiramente, os caminhões de carga foram reduzidos no modo solo. Vou colocar ali um termo técnico, né? Estaticamente em 5, de um range de 16 para 20. Não sabemos o que isso significa, porém, na prática, teremos menos caminhões no modo solo. Honestamente, do jeito que o caminhão está hoje, acho que a gente poderia ter menos caminhões em todos os modos ou que eles fossem mais destrutivos. Outras novidades é que, em relação aos bugs fixos, né? Uma das coisas mais legais é consertar um bug no qual veículos poderiam derrubar e matar e finalizar companheiros de equipe. Isso aí, né? Para você se matar com um veículo, para o seu veículo matar companheiro de equipe estava bem chatinho, né? Já que o jogo, a princípio, não tem friendly fire com veículo. Então, estava bugadíssimo. Isso foi consertado. O restante aí dos concertos são menos impactantes. Eu acho que esse era o mais frustrante de todos. Segunda página do Patchnodes. Eu não sei por que eles separaram assim, né? No Twitter, ao invés de dar o link para a página, geralmente, que a gente faz o Patchnodes inteiro rolando e vendo tudo que mudou. No Twitter, eles postaram três screenshots no Twitter da Raven Software. Então, a gente vai seguindo, tá? CR-56 a Max, a Galilzona, foi nerfada. Eles justificaram que a Galil teria um perfil de dominância a longo alcance que eles querem diminuir. Então, eles mudaram o multiplicador do Headshot de 1.62 para 1.5. E disseram aqui que estão se esforçando para aumentar o Time to Kill da Galil. Isso aqui é uma grande bobagem, tá? Isso aqui é uma grande bobagem que eles estão fazendo em relação a Galil. A Galil é um rifle que é interessante a longa distância pelo controle que se tem no recuo dele. Há exemplos do que já aconteceram em outros rifles. Naquilo, na grau 5.56, eram rifles com Time to Kill maiores, porém que exibiam um potencial a longa distância pelo recuo. Eu postei recentemente um vídeo comparando a Galil e a Ramset e falando que a Ramset, em todos os termos de TTK, é superior à da Galil. E a única justificativa para a Galil ser uma parte do meta seria em questão de recuo. E principalmente uma opção para a galera que joga de controle. Então, se eles querem nerfar a Galil, se eles querem diminuir a dominância da Galil a longos alcances, precisam mexer no recuo. O Time to Kill dela não está ruim e também não está bom demais, né? A questão é o recuo. Se a Galil ficar um pouquinho menos controlável à longa distância, as pessoas vão começar a errar tiros ou terem tiros menos precisos. E assim, automaticamente, a arma sai um pouco do espectro de escolhas da galera, né? Outra coisa. Esta mudança, especificamente, é uma grande bobagem. Eles estão falando que querem diminuir a eficiência da Galil a longa distância, porém eles diminuíram o multiplicador de headshot, cara. Quando que você vai mirar a super longa distância, o seu alvo está pequenininho e você vai ter a certeza e a precisão para acertar um headshot, né? Complicadinho. Não é desse jeito, né? Não é desse jeito. O headshot ali é um acerto acidental, é um acerto ocasional. Não é o que vai resolver o problema caso eles vejam esse problema, tá bom? Para mim, a Galil a longa distância não é de forma alguma um problema. Vocês vão ver por que eles estão nerfando a Galil. Fara 8-3. O pattern, né? O padrão de recuo foi ajustado. Ajustado quer dizer que eles facilitaram, sem dúvida nenhuma, porque a Fara estava bem boa. Nerfaram a Fara. Não entendi por que. A Fara estava bacana. A galera estava usando a Fara, estava começando a pegar o embalo na Fara. Eles abacalharam a Fara de novo e aumentaram o espalhamento de tiro livre. Não importa, porque rifle de assalto e tiro livre não combinam mesmo. É um status que você pode sacrificar em função dos outros. E o que eles falam aqui é que nós gostaríamos de ver a Fara como um rifle de longo alcance. Ou seja, o que a empresa está tentando fazer é dar um pé-teleco ali na Galil. Tipo, sai fora. A Galil está se tornando uma arma popular. Sobretudo entre a galera do console, né? A galera do controlão, que muitas vezes usou M4, usou Kilo, usou Grau 556. E de repente perdeu o seu apoio numa arma que tem um recuo um pouco mais controlável. Eu estava achando na Galil essa opção. E agora o que a Raven está fazendo é, não quero mais a arma do Modern Warfare. Vou colocar uma arma do Cold War aqui. Estão tentando empurrar a Fara 83 para a galera. Então fiquem de olhos abertos, porque a Fara 83 tende a se tornar uma opção cada vez mais interessante. Tactical Rifle Charlie, que é a AUG, AUGzinha. Eles colocam Tactical Rifle Charlie para você não confundir com a AUG do Modern Warfare, beleza? Então falaram aqui que a AUG foi vítima de um pouco de sobre-redução. Eles reduziram demais a eficiência da arma. Então eles estão diminuindo o recuo. É um buff na AUGzinha, beleza? E Sniper Rifle, a Tundra, ajustaram uma ótica que dava o efeito de olho de peixe para a sua lente. Não ficava tão interessante, não ficava tão nítido. Ficava aquele blurzinho. Então isso aí foi arrumado na Tundra. Mudaram três retículas, né? O Axial Arms 3X, que já era uma retícula bastante utilizada. O Royal Cross 4X e o Suzette Multi Zoom. Estão falando aqui que nós não podemos descartar a importância dessas mudanças. Nós acreditamos que os ópticos, que as lentes, estão segurando a viabilidade das armas do Black Ops Cold War. O que eu não acredito, tá? A viabilidade de longo alcance das armas do Cold War é feita mais interessante, é deixada mais em evidência quando você fornece recuos mais controláveis, quando você fornece mais bullet velocity, que todos os rifles do Cold War têm piores do que os rifles do Modern Warfare. Então é por isso que a gente não está usando as armas. Parece que a galera que desenvolve o jogo não percebe, né? Não é por causa somente das lentes. As lentes do Cold War, sim, são piores do que as lentes do Modern Warfare. Acho que todo mundo concorda disso, né? Se alguém discordar, inclusive, deixe nos comentários aí, porque eu quero conhecer você, porque você é um exótico. E a questão aqui da LMG, o Supressor, mexeram também no Supressor Tático, né? Aquele que não é o Supressor Avançado, o Supressor Gru ou o Supressor de Ação. Para as LMGs agora, eles dão um crescimento no ADS Speed, né? Na puxada de mira, e também no Sprint to Fire Time. Então, tá, metralhadora leve já é um armamento um pouco complicado de usar no Warzone. O Supressor Tático estava simplesmente, né? Não tinha motivo nenhum para você utilizar. Agora você pode até pensar se é interessante ou não meter um Supressor aqui para ter um pouquinho mais de velocidade na puxada de mira. Um pouquinho menos de Sprint to Fire Time para que você... É, Sprint to Fire Speed. Então, é velocidade, né? Ou seja, um pouquinho menos de Sprint to Fire Time, tá certo o que eu falei. Para você ter as trocações. Então, a Stoner continua uma opção muito legal. É uma arma que a gente chama de Slipper, né? Uma arma que está forte, mas está ali. A categoria de arma dela não é tão interessante. Ela é uma opção a longa distância, que não foi descoberta ainda, que não está sendo utilizada ainda. Estava bugada no começo da temporada 1 do Cold War, né? A recarga dela já era uma bosta de esperar a recarga de metralhadora leve. E ainda bugava as balas no pente. Você colocava o pente ali, não mudava o contador, ficava zero. Você tinha que recarregar de novo. Hoje já está completamente consertada. E uma opção que vem do Modern Warfare é a PKM, que a gente já vem falando há muito tempo também. Ela não ficou popular justamente pela classe que ela ocupa, a classe de metralhadoras leves. Que, em geral, tem bastante potencial de supressão, bastante potencial a longa distância, um alcance insano. Cadências de tiro legais, danos legais. Porém, a gente tem uma velocidade de movimento pífia. Velocidade de recarga é punitiva, é dolorosa. Então, essas armas... Tem o famoso atraso de câmara aberta, que é um detalhe também. Esse atraso de câmara aberta foi diminuído. Não se falou muito sobre isso, mas é um buff geral em todas as metralhadoras leves. Então, a gente precisa de prestar atenção nessa categoria. Mais uma mudança que beneficia, que pode beneficiar as metralhadoras leves. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.